Pra começar o programa já trago informações sobre um trabalho do pessoal da P2 hoje aqui na cidade de Londrina. E uma mulher foi presa e na casa dela muita droga apreendida. Policiais da P2 apreenderam todo esse material. Porções de cocaína de crack balança eletrônica. Também, olha só, muita embalagem para droga. Os chamados Eppendorfs. Cerca aí de 12 mil que seriam usados para acondicionar a cocaína. E foi presa a Daniele Resch da Silva, 22 anos de idade. O detalhe é o seguinte, a polícia foi atrás do Fernando Jorge, que seria o companheiro dessa jovem, que inclusive está grávida de 8 meses e ainda tem um filho de 5 anos de idade. Vamos conversar com o sargento Gianetti, que conta a história pra gente a respeito de todo esse material e a prisão da mulher. Sargento, como é que foi o bote aí? Sargento Érico, o senhor também, pessoal? Sim, equipes da P2, de posse de informações, dando conta de que o Fernando Jorge, residente ali na rua Pastoral da Juventude, número 107, estaria de posse de entorpecentes, que ele realiza o tráfico de droga ali no local. As equipes dirigiram pra lá e de início foi abordada ali a residência do denunciado. Ele não estava e sim a esposa. Segundo ela, tinha saído pra ir fazer a compra de um material, mas até o momento ele não retornou. Então ele ficou sabendo que as equipes, que a polícia estava na casa lá e não retornou. Ela foi informada da situação, das denúncias ali, que caíam sobre aquele local envolvido o esposo, franqueou nossa entrada e nas buscas ali nós localizamos. Algumas embalagens de início e em seguida, ali na presença dela, ela foi localizada no interior de uma máquina de lavar, um envólucro contendo umas pedras ali, de uma substância esbranquiçada com característica de cocaína. Ela não soube dizer a procedência. As embalagens que ali estavam, ela disse que é a mãe dela que ganha pra ser útil ali na residência, pra guardar e organizar coisas ali, alimentos no freezer e na geladeira. O tempo todo ela desconhece, ela informou a equipe que não tinha conhecimento de nada ilícito ali, que o marido praticava, mas eu questionei ela, a polícia questionou ela sobre uma chave que foi localizada no interior da casa. Ela disse que pertencia a um cadeado que tinha sido extraviado. Mas momentos após ali, enquanto diligenciados o local, novas informações chegaram que eles teriam um terreno ali, bem próximo da casa, que eles tinham o cadeado, mantinha fechado, e também que o marido guardava coisas ilícitas ali numa casa da frente, que é a casa de um tio da Daniela ali, que está detida. Então nós diligenciamos esses dois locais, a chave que estava na casa dela abriu lá um portão, e no interior, embaixo de uma telha, foi localizada uma caixa grande de papelão, e no interior 12 embalagens contendo em pendorfos, ou seja, totalizando 12 mil em pendorfos. São embalagens aí tubetes, utilizados para embalar aí a cocaína, para venda. E na residência ali do tio, que é bem de frente à casa aí do denunciado Fernando, embaixo de uma caixa ali de fibra, de brasilite, foi localizada uma bolsa preta, e no interior havia alguns invólucos, também com substâncias esbranquecadas com característica de cocaína, e uma pedra de craque, e duas balanças de precisão, e algumas bexigas. Quanto à bolsa que estava lá no quintal, a Daniela afirma que pertence ao filho dela, de 5 anos. Ela está grávida de 8 meses e tem um filho de 5 anos. Essa bolsa ali, ela afirmou, sem sobra de dúvida, pertence ao filho dela. Então pode ter sido deixado por alguém ali, ou pelo marido aí, ou denunciado. Diante dessa situação, o marido está sendo procurado, até o momento não logramos êxito, mas conduzimos a Daniela aqui, foi dado voo de prisão a ela, e estamos apresentando aqui a situação toda para o delegado de plantão. Ô Daniela, essa droga você nem sabia que estava lá? Não. Não tinha nada na minha casa, não. Não tinha nada. Como é que você explica esse material? Onde é que estava esse material dela? Não sei, não sabia de nada disso. Mas a denúncia é de que havia tráfico lá na casa sua. Não. Ela falou que não. O negócio era tudo com o marido dela, ele não estava lá. O pessoal acha que ele percebeu as viaturas no local e, ó, sumiu do mapa. Agora, muito me estranha um cara, se realmente a mulher não tinha conhecimento do tráfico, o que a autoridade policial, o que os policiais não acreditaram muito, até pela localidade onde estava escondida toda a droga, os policiais não acreditaram. Agora, muito me chama a atenção, um marido que está com a mulher grávida de oito meses, ele vê a mulher sendo presa, levada para a delegacia, correndo risco de ser autuada em flagrante, e o cara foge. Larga a mulher lá para ser presa, sendo que a responsabilidade é dele? Será que é só dele? Se for só ele que mexe com o negócio, e a mulher, até pelo fato de ser esposa do cara, não pode falar muita coisa, não pode bater de frente, tem que meio que passar, fechar os olhos para o crime que o cara está cometendo, é muito ser covarde, né, cara? Você largar a tua mulher grávida de oito meses, ser presa e você fugir da polícia. O cara que é homem, traficante que é homem mesmo, não se Zé Mané por aí não, o cara que é homem, e numa situação dessa, e a mulher não tem nada a ver, ou algum familiar, o cara vai lá na hora, não, o negócio é comigo, cara, o negócio é comigo, eu que sou traficante, minha mulher não vai ser presa não, eu sou. Aqui nesse caso, a mulher foi para a delegacia, cara, e se ela for autuada em flagrante, vai ter o bebê na cadeia, entendeu? Vai depender do que o delegado entender dessa situação toda agora. A situação está rolando ainda no PARDP, e o doutor Edgar Soriano, que é o responsável agora pelo PARDP, cara, não tem conversa com ele não. Se ele tiver indícios, se tiver indícios, de que ela realmente estaria envolvida com o tráfico, ele não tem dó não, cara, não vai ter dózinha, porque vai estar grave oito meses, ele solta-lhe o papel, é a autuação em flagrante. Vamos só aguardar, né, para ver o que vai acontecer. O marido dela, até agora, até começar o programa, ele não se apresentou à autoridade policial não.